Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Várias pessoas me escrevem perguntando como é que faz para iniciar o estudo a respeito da Idade Média. Qual o livro que recomendo a respeito do medievalismo? Primeiro, você deve ter em mente o seguinte. Você vai falar sobre a Idade Média? Vai querer estudar ela? Vai querer fazer um trabalho ou algo do tipo? Primeiro, antes de tudo, esqueça o termo Idade das Trevas, como que os iluministas utilizavam para se referir à Idade Média, que até hoje é utilizado em documentário, livro didático, série de TV, filme. Está no senso comum de muita gente ainda. Utilização do termo Idade das Trevas. É um rótulo pejorativo que foi criado pelos iluministas já na Idade Moderna, colocando eles como se fossem luzes de uma época. E a Idade Média é a Idade das Trevas, em que a Igreja Católica, o clero, a nobreza, isso e aquilo, blá, 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 blá. Aí vem, claro, a falsa propaganda que criam a respeito desta época. Esse termo Idade das Trevas é totalmente desconexo, Porque, primeiramente, fazem um olhar com a questão de uma ótica iluminista, moderna. Até, eu posso colocar, até anti-medieval, dentro da concepção do tempo e espaço da Idade Média. É claro que esse termo, esse rótulo pejorativo, não deve ser utilizado em momento algum. Aqui, explicando um básico. Dois, você deve ter em consideração o seguinte, se ambientar aos termos que são utilizados dentro da historiografia medieval. Eu sinto aqui, feudalismo, vassalo, senhor feudal. Esse aqui eu estou falando dentro da questão do feudo, do feudalismo francês. Aí você tem outras questões dentro, você partir para os nobres, a igreja. Você tem termos específicos para cada ambiente do cotidiano medieval. Você deve ter um conhecimento básico disso daí, primeiramente. Terceiro, olhar Idade Média com Olhar Macro, primeiramente. Você deve fazer uma introdução macro à Idade Média. Depois, se você conhecer os termos que você teve, já uma certa base historiográfica, você deve olhar com Olhar Macro. E depois você vai delimitando, sabe? Você vai delimitando a época que você queira fazer um trabalho, por exemplo. Porque tem pessoas que chegam aqui e falam, ah, uma pessoa me pediu um trabalho sobre a Idade Média. Professor meu, a história pediu um trabalho sobre a Idade Média. Tá, mas qual o período dentro do medievalismo que ele pediu? Porque o medievalismo tem uma história riquíssima, tem uma questão de espaço-tempo gigantesca. É dentro da alta e da baixa Idade Média, se você for somar. Foi um dos períodos históricos que mais você teve atividade dentro da questão de descobrimentos, da questão de feitos da época, de feitos heróicos. Digamos aqui, os heróis da Idade Média, que pegamos aqui tantos personagens que você teve. Citando aqui um de tantos exemplos. Até a vida das pessoas do cotidiano mais humilde, com seus problemas e com as suas qualidades. Você tem toda uma situação, já de uma formatação histórica, gente, que vai se referir àquela época. E quatro, questão da bibliografia, dos livros. Primeiro, você deve conhecer a época, sim, de uma forma geral. Este livro aqui, A Idade Média, Nascimento do Ocidente, do medievalista Hilário Júnior, ele traz aqui uma introdução geral sobre a Idade Média. Eu até li ele recentemente, é um livro muito interessante. Até no site que eu fui comprar, está uma observação aqui. No site onde eu fui comprar, tem uma resenha lá de uma pessoa falando Ah, esse livro, ele não é completo. Ele não traz detalhes disso e daquilo, de tal situação, de tal período. Não, esse livro aqui, gente, ele é introdutório. Ele traz uma introdução. Ele vai fazer com que você desperte um interesse sobre o medievalismo. Aí você vai procurar uma outra obra, quiçá, mais para frente, a respeito de tal situação que você queira. Eu queiro, por exemplo, uma obra que fale sobre o feudalismo. Eu vou lá no Mark Bloch. Vou atrás também, já pegando uma questão de papel dentro do cotidiano historiográfico da Idade Média. Já para uma outra época, uma outra distância também. Tem da Regine Pernuá, já uma outra ótica, de uma outra visão, de uma outra época da Idade Média. Então, daí você tem muitos autores. Eu já peguei uns dois lados aqui da moeda, de dois autores totalmente diferentes do medievalismo. Mas aí você tem várias escolas historiográficas também que fazem análise medieval. Você tem outras escolas também, já, que fazem análise. Você tem cada autor uma visão sobre a Idade Média referente ao que a pessoa aprendeu. O que ela está passando para você. Porque a historiografia é assim, gente. O autor faz uma delimitação daquele assunto que ele quer falar. Ele vai lá, vai procurando documentos da época. Ele vai fazer uma análise com o olhar da época. Vale colocar aqui, sempre olhar com o olhar da época. Jamais cometer anacronismo histórico. É uma questão básica de história aqui. E a pessoa vai lá e vai fazendo isso aí. E cada autor, muitas vezes, tem uma visão diferente. A respeito de tal situação, com um olhar crítico ou uma outra questão. Então, a gente deve ler todo o material que venha a trazer. Depois você vai lá e você vai procurar. Ah, eu quero esse autor que fala dessa época de tal forma. Tem. Não sei se vai ter em português. Você tem muitas obras em espanhol, em inglês, em francês. Você tem, creio que seja a língua que mais você tem, a literatura sobre o medievalismo, junto com o inglês. Você tem muitas obras a respeito da Idade Média. Depois vem espanhol, português. Mas, em uma época, era difícil você conseguir um material desse tipo aqui no Brasil. Era muito difícil. Até um livro, por exemplo, lá dentro da historiografia, você está aqui, da Escola dos Análises. Algum autor lá específico era muito difícil. Hoje, parece que as editoras já viram que existe um nicho dentro da questão historográfica, o medievalismo, e cada vez mais pessoas estão estudando. Então, eles estão trazendo mais títulos. Estão aparecendo mais medievalistas que escrevem obras desse tipo. Então, a Idade Média vai começando já, gente, a ter uma nova perspectiva de olhar na sociedade. Quizá, mais para frente, se retire, dentro do senso comum das pessoas, esse termo Idade das Trevas, que não tem nada a ver. Mas, eu creio que vai demorar muito ainda, porque você tem uma indústria de propaganda de massas da propriedade moderna. Por exemplo, alguns filmes de Hollywood, que seja, é uma indústria de propaganda de massas. E daí, o que você tem? Você vai colocando na cabeça de muitas pessoas essa ideia da Idade das Trevas. Então, é isso aí, gente. Eu recomendo essa obra aqui. É do Nascimento do Ocidente, na Idade Média. Do Hilário Júnior. Que ela é dividida em tópicos, gente. As ilustrações aqui. Isso que é interessante essa obra. Ela é dividida em tópicos. Dá para você fazer suas anotações aqui. E depois, está trabalhando ela da forma como você quiser. É um livro interessante. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa abaixo. Se puder falar comigo, é arrobaRibeiroCatólico nas redes sociais. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Reme-se bastante. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.